Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Cris e K1 Games, quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores, hoje vou estar tendo aqui para vocês mais um tutorial, vou estar ensinando aqui amigos, como pegar aí os personagens de graça aqui no Free Fire, beleza, isso mesmo, como pegar os personagens grátis aqui no Free Fire, esse aqui eu ganhei, esse é o Camus, beleza, vou estar mostrando aqui meus personagens, deixa eu terminar essa dancinha, bom, esse é o Danado que eu ganhei agora há pouco, tem ele aqui na hora que eu ganhei na última gameplay, o CR7, esse eu comprei, também temos aqui o Joseph, Max, Andrew, Hayato, Nikita, Kelly, o outro, Olivia, aqui ó, Ford, né, e nula, também aqui temos o Prism, né, eu ganhei esses aqui, tá amigos, né, o CR7 foi comprado, né, mas vamos ao que interessa, tá, para você ganhar o personagem, bem fácil, tá, você já tem um personagem, né, quando cria a conta, e aí você vai aqui ó, personagem, tá, tá vendo aqui o cofre, você vem aqui ó, vincular, né, e aqui você vai vincular um personagem, eu já vinculei esse aqui, esse é o próximo personagem que eu vou ganhar, beleza, extrema, né, esse aqui é o novo personagem que eu vou estar ganhando aí, beleza, beleza, e aí amigos, tem que jogar missão, né, vai jogar missão, você vai ganhar as moedas, certo, e quando ganhar as moedas, você vai juntando lá, né, quando terminar a partida, ele vai mostrar o avanço da, do personagem que tá, certo, e aí vai estar liberando aí no final, ele, essa daqui tem que bater aqui ó, 1.500 pontos, né, tem que jogar a partida, tá, para atingir aí 1.500 pontos, beleza, se tiver ponto aqui também ó, você vai pular 2.500, mas esse aqui, para juntar o total aqui de 13.500, tá, quando você tiver 13.500, você vai liberar essa personagem aqui, beleza, essa danadinha, ó, então amigo, espero que tenha ajudado, tá, bem simples e fácil, né, você vai estar com seu personagem, mais uma vez aqui, tá, você vai estar com seu personagem, né, você vai vir aqui ó, personagens, personagens, aí tem o nome cofre e o teu nome vincular, o cofre você vai estar comprando, você vai aqui ó, vincular, certo, aí vai ter os personagens aqui para você vincular ele, beleza, essa aqui eu já vinculei, né, não vai mostrar os outros para mim, porque eu coloquei essa, mas você pode escolher os outros que vai estar disponível, tá, e aí, só ir jogando aqui, né, fazendo a missão, e depois que terminar a missão, vai mostrar aqui o avanço, né, dos personagens, quanto que tá, tal, e no final que você bater aqueles 13.500, né, vai estar liberado aí o personagem para você resgatar, beleza, lembrando que eu resgatei o Camus, né, e esses outros aqui embaixo, desta mesma forma, beleza, espero que tenha ajudado, muito obrigado a todos e até a próxima, valeu, fui!